Ralf Medini Fabrício Garcia de Gravataí no Rio Grande do Sul Ele mandou para Clarissa o sonho de sua vida fechar um restaurante cinco estrelas e jantar com sua noiva emocionante Roda aí! Fabrício, orgulho do sogrão My precious O Brasil quer saber E aí Fabrício, preparado para realizar o seu sonho? Sim, estou preparado Muito ansioso? Bastante Olha essa mão boba, rapaz Reparem no Finesse Um restaurante cinco estrelas Será que vai ser fácil fechar o restaurante? A Clarissa vai dar um jeito É claro Momentos de tensão Prontos para realizar o sonho de fechar o restaurante? Grande Fabrício conseguiu fechar o restaurante Fabricio! Agora só falta o jantar Vocês podem pedir um completão com direito a dois refris Ah é? Que história para contar para os netos Me deu uma fome Que belo momento! Tocante, sensível, majestoso E agora vamos conhecer o brasileiro que vai ter seu sonho realizado no próximo programa Vamos lá meninas! Agora muito suspense maestro! É jogar aqui, olha aqui Aqui está! O próximo brasileiro que vai ter seu sonho realizado é Me Ridiou De São Paulo Até semana que vem!